Tô indo embora, eu vou levar meu sofá, eu vou levar minha pv, eu vou levar tudo mesmo, eu vou levar meu micro-ondas, minha geladeira, meu amado, meu fogão, eu vou levar a moto, porque eu não quero passar isso na minha moto, me dá a hora, me dá a chave, eu vou levar tudo, tudo que é fácil, não é nada, tudo que é foda, eu vou levar o wi-fi. A CIDADE NO BRASERO